Boa noite. O colapso da barragem de Brumadinho, o incêndio nos alojamentos do Flamengo. Aqui no Estado, fogo no Hospital Fêmina e a lembrança dolorosa que assombra as famílias das vítimas da Boate Kiss. Em comum nessas tragédias, a presença do trabalho abnegado e incansável de uma das instituições de maior credibilidade no país, o Corpo de Bombeiros. E para falar sobre a corporação, nós recebemos o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Coronel César Bonfante. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Tiago Medina, editor de web do Correio do Povo, Voltaire Porto, repórter e apresentador da TV Record e Ludwig Larré, da TV Câmara de Santa Maria. Coronel, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Tá bom. Eu quero agradecer a oportunidade para falar aí da nossa instituição, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Exatamente, Coronel. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a realidade do Corpo de Bombeiros Militar, porque final de 2017 houve a separação da Brigada Militar, que era um pleito antigo da corporação. Eu não sei se eu estou correto, mas seria esse talvez o primeiro ano que o Corpo de Bombeiros trabalha com um orçamento efetivamente próprio e elaborado pela corporação. Enfim, como é que está essa realidade do Corpo de Bombeiros depois da separação? Bom, nós tivemos essa emancipação, nós tratamos como uma emancipação da instituição Brigada Militar, não uma separação, porque ainda estamos em fase de processos administrativos. Já em 2017 nós tivemos o nosso orçamento, 2018 realizamos também. Conseguimos fazer alguns avanços significativos já nesse praticamente um ano e meio da emancipação, com aquisições importantes, melhoria das nossas condições de trabalho, não só na capital, como também no interior, principalmente com aquisições de roupas de proteção individual, que é aquele equipamento que o nosso servidor utiliza para chegar no combate a incêndio. Então, só para você ter uma ideia hoje, para nós fardarmos um bombeiro com equipamentos adequados para fazer um combate a incêndio, ele gira em torno de R$ 25 mil. Algumas unidades nossas, que têm algum equipamento um pouquinho mais avançado, com tecnologia avançada, giram em torno de R$ 35 mil somente para colocar o nosso servidor à disposição para combater o incêndio de uma forma segura, podendo muitas vezes adentrar também ao local de incêndio. Então, nós temos avançado, esperamos agora para o mês de abril, uma aquisição que nós não fizemos há muito tempo, que são 11 viaturas de combate a incêndio novas que serão entregues agora no mês de abril, maio. Está sendo feita uma empresa aqui de Erechim, Atrial HT, que desde a década de 90 nós não tínhamos uma aquisição da instituição. Nós tínhamos aquisições através da participação popular, em que os municípios elegiam as suas demandas e tivemos também atendidos algumas demandas através da participação popular. Então, nesse período de um ano e meio, acredito que nós tenhamos e estamos caminhando aí para uma melhoria de condições de trabalho e, consequente, um melhor atendimento também à nossa comunidade. Qual é o efetivo da corporação hoje? Hoje nós trabalhamos com 2.800 homens, um previsto de 4.100. 2.800 e um previsto de 4.100. É uma defasagem grande ainda. Há concursos em andamento? Nós temos 150 homens em formação, 90 homens em Porto Alegre e mais 30 homens em Santa Cruz, 30 homens em Bento Gonçalves, que estão se formando e mais uma previsão de um concurso, que era de 450. Temos aí uma lista de espera de mais 300 novos servidores, que poderão ingressar nos próximos anos, dependendo, claro, da situação econômica do Estado e a liberação por parte do governo dessa inclusão de mais 300 homens. Boa noite, comandante. Boa noite, Vitor. Muito obrigado ao convite da TVA por estar presente aqui nessa casa que eu comecei, diga-se de passagem, minha carreira aqui com muito orgulho. Agora o senhor traz, comandante, um dado já alarmante nesse início aqui, que há muito tempo não se faziam novas aquisições, especialmente em viaturas de combate a incêndio. O reflexo, por vezes, nós viemos nas ocorrências, aí viaturas chegando no combate, estragando, tendo dificuldade para ter acesso e aquele serviço do corpo de bombeiros, do herói incansável, vencendo todas as barreiras para conseguir combater o incêndio. E eu queria chegar no seguinte ponto, há seis anos da tragédia da Boate Kiss, nós tivemos algumas evoluções, especialmente na legislação, que foi muito aperfeiçoada, ela está rígida, ela é cumprida aqui no nosso Estado, o corpo de bombeiros tem um papel fundamental nesse aspecto. Agora, em contrapartida, faltou virem investimentos? Quer dizer que desde, mesmo que essa tragédia da Boate Kiss passou esse tempo todo e não foram feitos investimentos por parte do Estado nesse sentido? Bom, primeiro, esses investimentos de onze viaturas de combate a incêndio, elas estão sendo feitas especificamente pela corporação. Não, não quer dizer que não há investimento na aquisição de viaturas. Por exemplo, em Porto Alegre, nós conseguimos, nos últimos anos, praticamente renovar toda a nossa frota de viaturas de combate a incêndio. E isso está sendo feito praticamente em todo o Estado. Por exemplo, agora, no último mês, eu fui na cidade do Guaporé, um investimento de mais de 700 mil reais numa viatura de combate a incêndio. O ano passado, nós recebemos, só para a cidade de Porto Alegre, duas novas viaturas de combate a incêndio. Entregamos duas novas viaturas para a região de Pelotas, uma para a cidade de Rio Grande e outra para a cidade de Pelotas. E isso é uma constância em determinados municípios, principalmente pela nossa receita das taxas que são oriundas da prevenção de incêndio, que são destinadas aos fundos municipais de recuperamento de bombeiro. Então, as viaturas que foram adquiridas a partir dos anos 2000, eles foram pela participação popular. Nós conseguimos renovar boa parte da nossa viatura, das nossas viaturas de combate a incêndio e também aquisição através dos fundos municipais. Então, Porto Alegre renovou praticamente toda a sua frota das 7, 8 sessões que nós temos aqui, 8 com o aeroporto, que essas viaturas são todas adquiridas pelo aeroporto, mas das 7 sessões de combate a incêndio, praticamente todas elas são viaturas adequadas e novas. Eu estou dizendo que o Estado e o Corpo de Bombeiros, como instituição, está adquirindo 11 viaturas para serem destinadas para o Estado. Então, a frota hoje de viaturas de combate a incêndio nas cidades mais importantes são viaturas novas e adequadas. Ainda temos alguns problemas, principalmente municípios pequenos, que têm uma dificuldade maior em aquisição. Mas isso respondendo à questão de meios de estrutura, que talvez eu não tenha deixado bem esclarecido. Sem dúvida, nós avançamos bastante em termos de legislação. Essa nova legislação, ela se tornou uma legislação mais rígida, visto que os prédios hoje estão com uma dificuldade muito maior de se adequar à legislação. Nós, até 1997, nós tínhamos uma legislação de prevenção em determinadas cidades no Estado. Não se tinha uma legislação estadual de prevenção de combate a incêndio. A partir de 1997, nós tivemos a primeira legislação estadual, que permaneceu até a nova legislação após a ocorrência, a grande tragédia lá da Boate Kiss. Nós tivemos uma nova legislação. Essa nova legislação, ela determinou que todos os prédios que já tinham alvará de combate a incêndio, enfim, que já estavam de acordo com aquela legislação de 1997, passassem por uma nova avaliação e se adequassem a essa legislação. Então, é uma demanda extremamente grande que nós passamos a enfrentar a partir dessa nova legislação. Tivemos alguns problemas iniciais, principalmente nos primeiro e segundo ano, pós nova legislação, que a demanda era extremamente grande e o reflexo nisso, muitas vezes, acontecia da demora significativa. Mas hoje não continua grande a demanda? A demanda continua, mas nós conseguimos dar uma resposta melhor em termos de tempo para a liberação do alvará do Corpo de Bombeiros. Então, hoje, a média no Estado, ela gira em torno de 40 a 60 dias para que o proprietário receba o alvará do Corpo de Bombeiros. Porto Alegre, até... Sem aumentar o efetivo? Sem aumentar o efetivo. Nós fizemos, principalmente, uma questão de gestão, qualificação dos nossos servidores. Estamos trabalhando um novo sistema de licenciamento, que também eu quero falar para os senhores, que será lançado até o final do ano, que está sendo administrado, processado, pela ProServe, juntamente com o nosso efetivo. Então, nós trabalhamos a questão de gestão, melhoramos a nossa gestão na área de prevenção, principalmente na qualificação dos nossos servidores. Porto Alegre, até setembro do ano passado, metade de 2017, nós tínhamos uma realidade em torno de 300 dias para fornecer um alvará de prevenção em Porto Alegre. Hoje, antes do início da operação verão, nós estávamos em 30 dias para a liberação do alvará, um dia para a vistoria. Nós tínhamos uma realidade lá em setembro de 300 dias para a liberação e 75 para a vistoria. Então, essa realidade, ela se alterou também com a melhoria na qualificação, na gestão, e, claro, um reforço de efetivo para a cidade de Porto Alegre, que a demanda é extremamente superior à demanda do interior do estado. Então, hoje aumentou um pouco essa demanda em Porto Alegre, principalmente com a questão da nossa operação verão. Então, nós temos que deslocar efetivos para o litoral norte e sul para guarnecer os nossos veranistas. Nós temos aí praticamente 1.100 guarda-vidas à disposição da operação verão. Então, nós diminuímos também um pouquinho do efetivo em Porto Alegre. Então, hoje nós estamos em torno de 40, 60 dias também na cidade de Porto Alegre. Mas muito melhor do que nós estávamos há um ano e meio atrás. Coronel Bonfante, boa noite. Boa noite ao Vitor, aos colegas Tiago e Voltaire. Nós, jornalistas, somos talvez as primeiras testemunhas desse trabalho de bravura, heróico do Corpo de Bombeiros, no atendimento ao sinistro, cujo reconhecimento se traduz na credibilidade da instituição. Muitas vezes acredito que eu, como os colegas, no exercício do trabalho de reportagem, tenhamos testemunhados, eu particularmente, inúmeras situações de entrega absoluta da corporação. E eu acho que nesse sentido não há nenhum questionamento em relação ao trabalho do Corpo de Bombeiros. O que abre espaço para alguns questionamentos diz respeito justamente a essa questão de prevenção de incêndio, de outras funções da corporação que não o atendimento a sinistros. Há pouco mais de uma semana, uma matéria em um dos principais jornais do Estado do Rio Grande do Sul trazia um dado alarmante que já era do nosso conhecimento, falava sobre as escolas municipais de Porto Alegre. Mas eu vou passar aqui alguns desses dados, mas nós sabemos que essa situação é a mesma em muitos e muitos órgãos públicos, sejam eles do município, do Estado ou da União, não só em Porto Alegre, como nos outros municípios do Rio Grande do Sul. Trazia essa matéria do jornal Zero Hora, a informação de que 99 prédios de estabelecimentos de ensino fundamental e educação do município não tem PPC em dia. Desses, 40 tem o plano aprovado, as reformas autorizadas, mas as obras não foram iniciadas em função de deficiências orçamentárias da prefeitura que já está, inclusive, buscando uma maneira de solucionar. Não sabemos quando teremos essa resposta. 17 estão com o PPC em tramitação e 42 das escolas de educação infantil e ensino fundamental de Porto Alegre têm o PPC ultrapassado. Uma avaliação do município aqui, estava a conta de que seria necessário uma verba de 166 milhões para colocar esses estabelecimentos de ensino de acordo com as normas de segurança. E esta é uma resposta que tem que vir do município. Isso sem contar 216 escolas comunitárias. Nós temos aí um levantamento aproximado de 41 mil crianças só em Porto Alegre sujeitas a estarem, e a gente quer que as crianças estejam nas escolas a maior parte do tempo, mas em escolas com esta situação, se não de irregularidade, de não estar totalmente de acordo com as normas de segurança. Qual é a sua avaliação em relação a este quadro e as perspectivas de busca de alguma solução? É, sem dúvida. Hoje, a demanda do Corpo de Bombeiros, claro que nós trabalhamos em cada vez qualificar mais os nossos servidores no atendimento às ocorrências de salvamento aquático, salvamento em altura, combate a incêndio, melhoria das condições de trabalho dos nossos servidores no atendimento às ocorrências. Mas hoje, a grande demanda do Corpo de Bombeiros, em termos de serviço, é a prevenção. É a análise, enfim, as vistorias, todas essas demandas que é a legislação de prevenção, determina que o Corpo de Bombeiros faça toda essa avaliação e depois, após a vistoria, a emissão do alvará. Porque, na verdade, ter o PPCI, muitas vezes se pergunta, ah, o prédio X tem o PPCI? O PPCI, ele é o início do processo. Na verdade, a pergunta correta deveria ser, o senhor tem o alvará? Porque o alvará, ele determina que aquele prédio já foi analisado, já foi instalado todos os sistemas de acordo com a prevenção do que foi projetado, e ele foi vistoriado pelo Corpo de Bombeiros e está de acordo. E aí, lá no final de todo esse processo, tem o alvará, que é o documento que realmente determina e diz que está de acordo. Então, essa preocupação é uma preocupação muito grande, porque essa é uma realidade, na verdade, não é só de Porto Alegre. É uma realidade de todo o Estado do Rio Grande do Sul, principalmente os órgãos públicos, como o senhor próprio citou, os prédios municipais, estaduais e federais. A gente sabe que a iniciativa privada, ela tem uma facilidade maior. Se for fazer uma verificação nos prédios de escolas privadas, posso dizer com certeza que mais de 95% já estão de acordo com a legislação, principalmente pela organização e a gestão. Então, nós temos participado de algumas reuniões desde o ano passado, ano retrasado, junto à Secretaria Estadual de Educação, que é uma preocupação desde lá do governo Sartori, em que os prédios das escolas estaduais estejam de acordo com a legislação. São mais de 2.500 escolas. Se há necessidade de licitar o PPCI de 2.500, entregar esses PPCI ao Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros fazer análise desses PPCIs, aprovado o PPCI de 2.500 escolas, só estou falando das escolas estaduais. E aí nós temos os outros prédios, enfim, quartéis, hospitais, que o Estado também administra. Após analisado e dado o ok, que aquele projeto está de acordo com a legislação, nós temos que licitar a execução desses projetos, que é alteração, muitas vezes, de layout, construção de escadas, instalação de alarmes de incêndio, instalação de sistemas hidráulicos, corrigir a distância a percorrer desses prédios, saídas de emergências, que realmente resulta em alguns milhões de reais para adequar a essa legislação. E, posterior à execução, a vistoria do Corpo de Bombeiros, onde é verificado tudo aquilo que foi projetado, está instalado, é emitido o alvará do Corpo de Bombeiros. Então, a dificuldade do setor público, ela é extremamente grande em todas as áreas. Nós temos participado como instituição, principalmente, levando o conhecimento da legislação e auxiliando, nesse sentido, tanto o município, quanto o Estado, e também órgãos federais que nos procuram. A grande diferença que nós temos de uma legislação lá de 97 para essa nova legislação é logo ali no início da lei que ela estabelece, principalmente, a responsabilidade, ela traz a responsabilidade para outros atores que não estavam lá na legislação de 97. Que ela dizia que o Corpo de Bombeiros tinha que notificar as empresas, os estabelecimentos comerciais, industriais, os prédios residenciais, os prédios públicos, para que, após a notificação, esses prédios deveriam ter providenciado no PPCI. Essa nova legislação, ela diz, não, não tem mais notificação para o Corpo de Bombeiros. O proprietário, o responsável desses estabelecimentos, eles têm que providenciar, entregar no Corpo de Bombeiros para o Corpo de Bombeiros analisar e ainda a Prefeitura, ela só pode emitir, trouxe também para o cenário a responsabilidade da Prefeitura de liberar somente o funcionamento de qualquer estabelecimento comercial, industrial ou hábitos de um residencial após a emissão do alvará do Corpo de Bombeiros. Então, não se tinha na legislação passada. Isso foi um grande avanço. Hoje, as prefeituras estão exigindo esse documento, mas a questão e o grande problema são os prédios públicos, que é uma realidade que está em grande dificuldade de se adequar à nova legislação. Mas ainda tem muito para avançar, né, Coronel? Boa noite, primeiramente. Tem essa questão das escolas aqui, mas nós lá no Correio do Povo, faz poucos dias também, tem mais de 270 hospitais no Rio Grande do Sul que estão sem alvará. Porto Alegre tem três hospitais com o alvará de PPCI de 29 aqui na capital. Ainda é uma situação que precisa muito avanço, apesar do que o senhor já nos relatou aqui. E aí eu somo com... A gente soma esses fatos aí, por exemplo, da barragem de Brumadinho, o próprio mercado público de Porto Alegre, que quando o colega falou, eu cobri o mercado público daquele incêndio ali, que foi um grande trabalho do Corpo de Bomberto. Mas depois você sempre descobre que tem alguma irregularidade ou não estava bem aqui. É uma questão cultural isso de as pessoas botarem para funcionar sem estar tudo 100% certinho? Bom, primeiro, sem dúvida, nós temos um grande problema de cultura no nosso país. Mas a responsabilidade, o cuidado hoje de liberar o funcionamento de qualquer estabelecimento, ele não é do Corpo de Bombeiros, em nenhum município do estado do Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros, ele é mais uma entidade a fornecer uma documentação, principalmente quando quem quer abrir uma empresa, ele tem vários documentos a serem fornecidos para a prefeitura para a liberação e o funcionamento daquele novo comércio. A grande dificuldade não é para os prédios novos, porque os prédios novos hoje, eles já estão sendo construídos, projetados, trabalhados por engenheiros, arquitetos que conhecem a prevenção, de acordo com a legislação. Então, não há um grande problema hoje nos prédios novos, esse não é um problema com o Corpo de Bombeiros. O grande problema são os prédios antigos. Então, nós temos prédios, os hospitais, eu não sei qual é o hospital que foi construído agora nos últimos anos, que é totalmente novo. Muitas vezes ele é adaptado, ele é melhorado, mas ele também é considerado como um prédio antigo. Então, nós temos prédios que foram construídos nas décadas de 60, 70, que nós não tínhamos legislação praticamente nenhuma na área de prevenção. E agora nós temos uma legislação que é muito exigente e ela estabelece vários critérios para que aquele prédio faça uma adequação de acordo com a legislação e no final a emissão do alvará. Então, tem muitas adequações que um prédio antigo ele tem que providenciar, principalmente são questões construtivas. Então, aquele prédio que não tem uma distância a percorrer até um local seguro, que é determinado por legislação, conforme a ocupação, ele vai 30, 40, 50 metros até um local seguro, ele tem que construir uma nova escada, uma nova saída de emergência. E isso, muitas vezes, decorre de tempo e também de investimento. É lógico que nós estamos, mas não é uma avaliação do Corpo de Bombeiro, mas nós sabemos o que está acontecendo no nosso país. É uma dificuldade financeira, principalmente nos órgãos públicos, dos hospitais, de fazer essa adequação. Mas o que a gente tem percebido também é que se tem investido, tem avançado na área de prevenção. Mesmo que não tenha o alvará, que é aquele documento final, nós percebemos como instituição um avanço significativo em alguns itens de segurança que não se tinha anteriormente. Principalmente hoje, dificilmente você vai em um hospital, em uma escola, você não vê um extintor de incêndio. Então, tem avançado também em sinalização, indicando as rotas de saída. Nós temos o alarme de incêndio na maioria dos hospitais. Nós temos os sistemas de detecção de fumaça. Claro que tem também uma manutenção. Nós tivemos um caso que tinha o alarme, mas ele não funcionou. Então, tem que ter essa preocupação de instalar os sistemas e uma manutenção adequada também dos sistemas. Então, nós temos percebido que mesmo não tendo a documentação, que é aquilo que te dá o ok, você está de acordo? Esses prédios, tanto os estaduais, as escolas, eles têm avançado. Hoje, a maioria tem os extintores, sinalização, iluminação, iluminação de emergência, que ilumina essas rotas. Nesse sentido, tem melhorado a prevenção. Mas, sem dúvida, os dados ali confirmam que a grande maioria não tem o alvará definitivo do Corpo de Bombeiros. O Tiago citou os hospitais. Perdão, eu vou te pedir licença. A gente vai fazer um intervalo e na volta eu te dou a palavra. O Frente a Frente vai um breve intervalo. Já voltamos, não sai daí. Voltamos com o Frente a Frente, hoje conversando com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Coronel César Bonfante. Voltaire, tinha uma pergunta. No bloco anterior, até a gente, durante o intervalo, continuou debatendo aqui, o Tiago, nosso colega do Correio do Povo, trouxe à tona essa questão envolvendo hospitais. O senhor também, na sua resposta, chegou a mencionar alguns exemplos. E nós tivemos uma situação bem clara aqui em Porto Alegre. Aliás, não sei como, graças a Deus, mas poderia ser uma tragédia muito grande, porque nós teríamos ali mães correndo risco de serem queimadas, bebês recém-nascidos que certamente se sofressem queimaduras teriam muita dificuldade em sobreviver, que foi um incêndio no Hospital Fêmea. E o que chama a atenção é isso. O senhor estava comentando que há uma falta de recursos para se investir em hospitais e até mesmo para construir novos hospitais. mas, de toda sorte, no Hospital Fêmea havia investimentos, tanto que a instituição ela estava em obras. E aquela unidade ali recém foi entregue, voltou a receber partos uma semana antes de ocorrer o incêndio. E a minha pergunta é a seguinte, já que está havendo uma obra, uma reforma, um projeto de reforma, sob a luz da nova legislação, não deveria esse novo projeto, essa nova obra, ter um plano de prevenção contra incêndio também? Tudo isso que o senhor já citou no bloco anterior? Não, sem dúvida. A legislação, ela determina que para se aumentar ou para se construir um novo estabelecimento, ou no caso aumentar, aquela área construída, vamos dizer, esse caso específico que é do hospital, tem que se encaminhar ao Corpo de Bombeiros para ele fazer a avaliação desse novo, dessa nova área, ver os sistemas que serão instalados, se estão adequados à nova legislação e após a aprovação do Corpo de Bombeiros se executar essas obras. É claro que talvez possa ter ocorrido essa obra já ser fruto dessa análise do PPCI por parte do Corpo de Bombeiros. Também pode acontecer. Mas é importante que os nossos empresários, enfim, todos aqueles que estão construindo e que vão investir principalmente ou na reforma ou na construção de um novo estabelecimento que antes de iniciar esse projeto, de executar o projeto, que passe pelo Corpo de Bombeiros para análise e aprovação antes de ser construído. Nós temos ainda alguns casos no Estado, já não é com mais frequência, mas logo após a emissão da nova legislação, nós tivemos casos, por exemplo, que as escadas que foram construídas não eram adequadas àquele novo prédio. Então, se teve um problema e um erro de estrutura que dificilmente vai ser consertado e talvez esse prédio nunca vá ter o alvará do Corpo de Bombeiros porque é um prédio novo e já tem que estar de acordo com a legislação. Os antigos, eles fazem adaptações, então eles vão se adequar de acordo com o que a estrutura é possibilitada, que é o caso do hospital. Mas toda obra nova, ela já tem que passar pelo Corpo de Bombeiros para uma análise e aprovação desse projeto. Coronel Bonfante, eu sei que existe uma diferenciação entre áreas construídas até 750 metros quadrados e a partir disso em relação às exigências. Eu gostaria que o senhor nos explicasse melhor tanto as normatizações que se flexibilizam em relação à área construída quanto aquelas exigências que são padrão no que diz respeito ao laudo de instalações elétricas, que é um grande problema até na questão das escolas, em prédios públicos, prédios históricos. Nós tivemos também há não muito tempo um incêndio do Museu Nacional no Rio em função das instalações elétricas. Então eu gostaria de esclarecimentos sobre exigências de laudos de instalação elétrica e materiais de isolamento e revestimento que foi o grande responsável pelas mortes na tragédia da Boate Kiss e como infelizmente acontece nesse país, como foi o caso das barragens de Mariana e agora Brumadinho, nós tivemos uma reprise em escala menor da Boate Kiss também em função dos materiais de revestimento e isolamento nas instalações do CT do Flamengo. É, assim, até 750 metros no nosso estado nós estabelecemos desde a legislação anterior um diferencial de área construída para sistemas de prevenção. Então hoje até 750 metros na maioria dos prédios nós temos a exigência de extintor, iluminação de emergência, sinalização e treinamento de pessoas que estão que vão trabalhar e vão ocupar aquele local. Então, praticamente até 750 metros são esses sistemas. Acima de 750, aí de acordo com a ocupação e o risco nós vamos ter novos sistemas. Sistema de detecção, alarme, chuveiro automático, enfim, aí aumenta a relação treinamento de brigada de incêndio, enfim, nós vamos ter vários outros sistemas que serão exigidos pela legislação. Então, esse é o diferencial hoje até 750 e acima de 750 metros. Temos também a possibilidade e foi um avanço em termos de legislação, algumas mudanças após a lei da Boate Kiss, até 200 metros. Hoje, nós temos a possibilidade do pequeno empresário, ele faz, ele entra no site do Corpo de Bombeiros, faz uma certificação dizendo que o prédio dele está de acordo principalmente com esse sistema, porque ele tem o extintor, a sinalização, a iluminação e ele teve o treinamento de quatro horas para uso desses equipamentos. ele entra e diz que está tudo ok e nós fizemos uma uma vistoria posterior, não é uma vistoria que pré-condiciona a emissão desse certificado e ele já está com o documento para apresentar na prefeitura. Então, de 200 a 750 metros são planos simplificados, que da mesma forma é mais rápido esse processo, ele, acima de 750, que ele vai apresentar um projeto mais completo com plantas, enfim, e aí é mais detalhado principalmente pelo risco. Não é mais uma exigência nós recebermos essa verificação dos laudos elétricos. Essa responsabilidade ela foi repassada aos profissionais de engenharia. E a fiscalização fica por conta de quem, coronel? No caso específico, dos laudos elétricos? uma RT de responsabilização técnica, dizendo, e isso é cobrado pelo Corpo de Bombeiros, aí sim, essas RTs que dizem que aquele prédio está de acordo com, enfim, com o que determina a construção civil referente à parte elétrica. É lógico que, mesmo não exigindo esses laudos, em uma vistoria, e na vistoria, nós verificamos de forma visual, muitas vezes já interditamos uma escola onde nós verificamos que os fios estavam expostos, pode até ter essa responsabilidade técnica. Pode ter havido deterioração. É, mas no momento da vistoria, a caixa ela não está de acordo, os fios estão expostos, não tem a tomada na sala de aula, nós já de imediato paramos a nossa vistoria e conforme o caso se realmente for de um risco iminente e tiver população naquele local, nós interditamos até que seja regularizado aquela situação. Então, nós já tivemos casos de escolas, principalmente escolas estaduais, que nós tivemos que interditar devido ao problema elétrico, mesmo não sendo hoje uma exigência. mas a responsabilidade técnica, ela foi repassada aos profissionais da área de engenharia, tanto no controle de acabamento, como o senhor se referiu. Questão de materiais, isolamento e revestimento, isso também fica por conta da ART, do profissional da área de engenharia. O profissional de engenharia, ele recolhe uma responsabilidade técnica, dizendo que aquilo que ele está colocando ali de revestimento está de acordo com a legislação. Mas há especificações, eu lembro que no caso da Boate Kiss, a espuma do revestimento, que foi a grande causadora da tragédia, não havia uma restrição, havia talvez algo no sentido de que não é recomendado, mas não de que esse material não possa ser usado. E me parece que isso se repete agora, infelizmente, na questão do CT do Flamengo. Mas ele é um revestimento que, na época e agora também, ela não faz parte da nossa análise e nem da vistoria. Como ele é um isolamento acústico, ele faz parte da construção. No caso da Boate Kiss, estava escondido em cima do forro. Na nossa vistoria, não está previsto, nós abrimos o forro para verificar qual é o tipo de isolamento, se tem isolamento ou não. A minha pergunta, Coronel, foi no sentido eu, talvez tenha formulado mal, se as mudanças de legislação estabeleceram restrições a esse tipo de materiais. Algumas restrições a alguns desses tipos de materiais. Eu acredito que sim. Isso é uma legislação principalmente municipal que determina o tipo de revestimento. Enfim, a fiscalização ela é feita pelo município quando da construção ou da reforma do prédio, não entra na prevenção de incêndio, mas com certeza nós temos percebido que o tipo e o uso desse tipo de isolamento principalmente a espuma que foi encontrada agora lá no Rio de Janeiro que já tinha sido encontrada ela não é adequada e não deve ser utilizada porque ela é extremamente tóxica e nós sabemos que a grande maioria das pessoas que são vítimas de incêndio elas morrem pela ação da fumaça e não muitas vezes queimaram tem muitas pessoas que muitas vezes nem conseguem perceber que aquele prédio aquele estabelecimento ele está pegando fogo ele acaba muitas vezes morrendo dormindo ou tentando muitas vezes sair e acaba perdendo sentido pela ação da fumaça e não do fogo Coronel o senhor falou agora há pouco ali o Corpo de Bombeiros hoje trabalha com 70% do efetivo ideal mas o senhor disse que estava renovando a frota queria que o senhor nos desse um diagnóstico de como está a situação especificamente com relação a caminhões do material utilizado hoje pelo Corpo de Bombeiros em combates a incêndios e principalmente a grandes eventos de incêndios casos excepcionais tal como tal como foi aqui tal como foi o mercado público qual é qual a a efetividade da pronta resposta do Corpo de Bombeiros hoje vou dizer hoje para Porto Alegre em termos de combate a incêndio nós estamos todas as nossas frações as nossas sete frações estão com viaturas novas nós estamos trabalhando Coronel novas novas de quanto tempo novas de dois anos passados 2000 e uma viatura do Corpo de Bombeiros com 10 anos ela é nova até mesmo pelo pouco uso nós temos viaturas aí de 2010 que tem 3 mil quilômetros por ano é uma viatura que se tiver uma manutenção de principalmente que é utilizada é a bomba que faz aquela água que está estocada chegar com pressão no local de ocorrência ela pode ser usada 15, 20 anos uma viatura de combate a incêndio então hoje praticamente todas as nossas viaturas são posterior a 2012 Porto Alegre e estamos trabalhando para que todas essas nossas frações tenham no mínimo duas viaturas de combate a incêndio uma principal e uma reserva estamos agora adquirindo e vai ser entregue já foram já está em fase de entrega 300 novos capacetes para o Porto de Bombeiros são capacetes franceses nós recebemos roupas de proteção de incêndio da Alemanha agora no último semestre em Porto Alegre todos os nossos servidores terão o seu equipamento de proteção individual as botas são americanas estamos adquirindo para esse próximo ano máscaras de respiração individual para todos os nossos servidores de Porto Alegre e mais 100 cilindros de proteção respiratória acredito que em termos de combate a incêndio Porto Alegre e o Estado tem melhorado muito muito mesmo em termos de de segurança para o nosso efetivo o que resulta um melhor atendimento em um em um determinado incêndio que é importante nós sabemos que um grande incêndio qualquer corpo de bombeiros no Estado no país e no mundo vai ter dificuldade principalmente com o que tem estocado muitas vezes é diferente nós ter um prédio de 500 metros quadrados está estocado lá como nós tivemos recentemente em Canela plástico vai ficar a noite inteira combatendo incêndio porque é muito difícil você conseguir resfriar e apagar aquele incêndio mas o importante que todos os prédios vizinhos que se achava que iriam também pegar fogo nós conseguimos isolar principalmente pela pela nossa capacidade que nós tivemos de combate a incêndio foi um grande incêndio foi as pessoas se preocuparam se preocuparam porque é um grande incêndio qualquer bombeiro do mundo tem dificuldade então hoje e nós vamos trabalhar já estamos trabalhando para esse ano a grande demanda do corpo de bombeiros principalmente para Porto Alegre é uma embarcação de combate a incêndio hoje nós não temos tivemos isso no passado uma embarcação que veio da Alemanha na década 60 e hoje ela está fora de utilização então vamos dizer assim elegemos como a grande demanda por corpo de bombeiros do estado é essa embarcação de combate a incêndio principalmente pela quantidade de embarcações que nós temos transitando hoje em Porto Alegre na região metropolitana e também serve em apoio a um grande incêndio principalmente na orla hoje nós temos uma construção bastante importante próximo lá no incêndio das lojas Rennes essa embarcação que nós tínhamos de combate a incêndio ela nos auxiliou mandando água nós tivemos água permanente nas nossas viaturas de combate a incêndio que era a água do Guaíba para combater o incêndio das Rennes então também nós podemos utilizar essa embarcação em um grande incêndio enfim num prédio na região central por exemplo de Porto Alegre então é uma demanda que estamos trabalhando acreditamos que nos próximos dois anos a gente consiga fazer uma aquisição que gira em torno de 4 a 5 milhões de reais para se ter esse tipo de atendimento e por outro lado desculpe qual a região do estado que mais preocupa o Corpo de Bombeiros a região mais sensível que precisa de mais infraestrutura ou pessoal todas as regiões nós temos características diferentes por exemplo na região central que é uma região que eu trabalhei muito tempo que é a região de Santa Cruz principalmente pelo poder aquisitivo da região nós temos quartéis viaturas equipamentos adequados hoje eu vou dizer que a parte mais sensível é o litoral litoral norte a região sul que são cidades que historicamente tem dificuldade de ajudar e de colaborar com o Corpo de Bombeiros em colocar equipamentos adequados também a nossa arrecadação em termos de taxas de prevenção e tudo que é cobrado em termos de vistoria análise na área do Corpo de Bombeiros toda essa verba ela vai para os fundos municipais então Porto Alegre hoje tudo que é cobrado em Porto Alegre nós temos uma receita que nós podemos utilizar em termos de aquisição de novos equipamentos que gira em torno de 3 milhões a 4 milhões por ano por isso que nós temos melhorado muito os nossos equipamentos em Porto Alegre mas nós temos regiões do estado principalmente a região sul que não é tão industrializada não tem tanto comércio dificuldade um pouco maior em termos de aquisição mas nós estamos dando uma atenção especial para a região sul o ano passado nós conseguimos através de um convênio que nós temos com a Infraero de demandar duas viaturas de combate a incêndio vamos mandar mais alguma coisa para esse ano que a gente possa também comprar equipamentos de proteção individual e o litoral também que é histórico a dificuldade principalmente que são cidades que praticamente tem um incremento de receita somente no verão nós observamos que o corpo de bombeiros ele combate muito incêndios em comunidades carentes eu me lembro que aqui em Porto Alegre havia um problema crônico que foi solucionado que era a Vila Chocolatão volta e meia pegava fogo na Vila Chocolatão tinha incêndio na Vila Chocolatão vou fazer uma pergunta que pode parecer um pouco imbecil mas na realidade dá uma curiosidade até profissional existe época para incêndio existe uma época do ano uma estação do ano que a incidência de incêndios ela é maior por exemplo o inverno por causa do uso de aquecedores até comunidades onde há a presença do gato há uma sobrecarga elétrica existe uma estação uma época do ano em que aumenta 10, 20, 30% a demanda de incêndios não tenha dúvida essa é uma posição correta que é o aumento dos incêndios principalmente em residência ela ocorre no inverno principalmente por essa questão nós estamos em um estado que é muito frio e as pessoas muitas vezes acham meios para se aquecer aí é um aquecedor coloca um dois aquecedores muitas vezes aquela residência ela não tem ela não foi projetada adequadamente a questão elétrica muitas vezes ele tem o famoso gato vai puxando de um vai puxando para o outro e hoje praticamente todas as residências até mesmo aquelas mais humildes tem televisão tem uma geladeira tem um micro-ondas e tudo isso demanda que tu tenha um cuidado principalmente na parte elétrica então aumenta sim no inverno hoje a grande demanda do Corpo de Bombeiros em atendimento de incêndio hoje eles são residenciais porque a legislação de prevenção ela não atinge as residências então e consequente também as casas mais pobres que o pessoal tem uma dificuldade maior de fazer uma construção adequada a legislação ter aquela afiação ter vários disjuntores para cada área da casa geralmente tem um só no verão nós temos uma demanda maior por exemplo de fogo e mato nós temos nós sabemos quando nós vamos vai crescer o tipo de atendimento principalmente em épocas e o clima mas é importante também nós temos trabalho que a gente desenvolve durante o ano além da prevenção de incêndio que a gente faz nos prédios nós também temos alguns projetos que nós desenvolvemos em várias cidades que são visitas a essas localidades mais pobres mais carentes de orientação nós muitas vezes pegamos parcerias com empresas que vendem gás enfim nós pegamos as mangueiras pegamos os reguladores de pressão novos pegamos braçadeiras nosso pessoal visita as casas e nós encontramos coisas lá terríveis mangueiras até de chuveiro fazendo a ligação entre o botijão e o fogão que hoje tem toda uma preocupação de validade enfim que ela esteja adequada então os senhores não imaginam que nós visualizamos orientamos também a parte elétrica a questão de chuveiro tentamos dar uma orientação e também uma assistência a essas comunidades carentes porque nós realmente identificamos que hoje a grande quantidade de incêndios estão nas casas e de pessoas mais necessitadas Coronel Bonfante o senhor mencionava um pouco antes que em função do do deslocamento de contingente para atendimento de operação golfinho enfim o trabalho burocrático represava um pouquinho pergunta que eu lhe faço é o seguinte existe alguma cogitação de que futuros concursos prevejam a contratação de engenheiros arquitetos profissionais de outra área de outras áreas para atender essa função específica dos bombeiros ligada a licenciamento a fiscalização a PPCI bom nós quando nós tivemos o processo de emancipação e trabalhamos a nossa nova legislação principalmente estabelecendo os cargos postos nós pensamos na época num quadro complementar que era um quadro técnico que nós teríamos enfim não só engenheiros arquitetos mas também administradores a parte financeira enfim a parte jurídica que era para nos auxiliar na administração na parte burocrática focando o nosso efetivo realmente para o atendimento à comunidade na parte operacional não foi possível naquele momento mas nós temos essa perspectiva essa essa ideia de que no futuro próximo a gente consiga incluir nos nossos quadros profissionais de áreas na área de engenharia na área de arquitetura que nós julgamos extremamente importante principalmente com essa questão da parte de legislação de prevenção não quer dizer que se nós contratarmos cinco dez engenheiros vai nos dar uma melhoria significativa vai qualificar os nossos quadros porque a demanda de prevenção só para os senhores terem uma ideia ela gira em turno de novecentos a mil projetos novos por mês só no bombeiro de Porto Alegre que nós temos que analisar todos esses projetos em até um mês atrás estava 30 dias então nós tínhamos uma capacidade de trabalho de análise de projetos só na cidade de Porto Alegre de novecentos projetos então não é cinco novos servidores que vamos ver a nossa sessão técnica de Porto Alegre é cinquenta homens para realmente dar um atendimento adequado aos novos empreendimentos aos novos estabelecimentos que aqui querem e aqueles que estão procurando renovar também o seu alvará Coronel Bonfante infelizmente o tempo do programa esgotou quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente desejar sucesso para o senhor agradeço a presença dos colegas de bancada como sempre agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima Música 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 Música